Olha, chegou a hora de você adquirir o seu piano aqui na Musical.ly. Variedade, qualidade, tá com preço muito legal também, né, Hugo? É isso aí, pianos acústicos da Suzuki, modelo 200 EP, apenas R$ 10,998. Legal, tem um piano da Yamaha também, né? Isso, Yamaha Clave Nova CLP 440 por apenas R$ 10,618,90. R$ 618,90 tem mais um modelo legal aqui também. Exatamente, o piano eletrônico Fenix DP310 por apenas R$ 10,322,90. Esse modelo aqui tem entrada USB. Exatamente, é o piano Fenix TG8834U, ele tá saindo por R$ 10,389 apenas. R$ 10,389, olha só que preço bacana. Inclusive a gente tá vendo aqui uma sala especialmente desenvolvida pra colocar produtos aqui, um som, né, pra quem mexe com som, caixa de som, mesa, amplificador. Quais são as marcas que a gente encontra aqui, Hugo? Olha, temos Bellinger, temos Soundcraft, as interfaces M-Áudio, temos Lexen, JBL, a linha completa, tudo em 10x sem juros. Tudo em 10x sem juros? 10x sem juros. Olha só, microfones, caixas de som, amplificadores, tudo em 10x sem juros aqui na Musical.ly. Você não pode perder essa grande promoção. Hugo, pra quem não sabe onde é a Musical.ly, endereço o telefone pra gente? Avenida Rodrigues Alves, 730, telefone 3226-1390. Não pode esquecer ainda que tem um estacionamento aqui bem ao lado da loja. Musical.ly. A música ao seu alcance.